Hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz esta intro do Clue FFX Pra você tá usando no seu canal de Free Fire com letra de iPhone E aí seus mobile que joga na torradeira gamer, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, como eu falei no começo do vídeo, eu vou tá ensinando essa intro Pra você tá colocando no seu highlight e tá melhorando a qualidade dele, beleza? Porque a intro vai te ajudar muito nisso, vai melhorar a qualidade do seu vídeo E você vai tá crescendo no Youtube fazendo ela, beleza? Então se você quer aprender, assista até o final e bora pro vídeo Antes de começar aqui eu queria avisar pra vocês que eu tô usando a versão do KineMaster 5.0, beleza? Essa versão que é a mais atualizada que existe hoje em dia Tem novas fontes, novos efeitos, tem tudo do melhor rapaziada Então se você quer aprender como que ia abaixar essa versão Eu vou deixar um link aí na descrição, beleza? Você clica lá e você vai ser direcionado pra esse vídeo aqui Você abaixa lá e volta nesse vídeo aqui, beleza? Agora continuando, é bem simples Você vai tá clicando aqui em criar novo, que no caso é criar novo projeto E ó, vai aparecer essas opções aqui Você vai tá marcando a 16 por 9 E você vai tá dando um ok, beleza? Vai tá abrindo aqui o seu navegador de mídia Agora você clica aqui ó, em imagens E vai tá pegando esse segundo plano preto Clica aqui ó, no símbolo de fechar Agora você vem aqui ó, bem no comecinho do seu projeto No minuto zero Clica em camada ó, texto E vai tá deixando uma mensagem No meu caso eu vou colocar aqui ó, deixe seu like Que é a mesma mensagem que o Clue FFX usa ó E vou tá colocando um coração Agora você dá um ok Ó, você clica aqui nesses dois azinhos Que no caso é a fonte Deixa aqui a opção em latim E pega essa aqui ó, gotam bold regular Você seleciona ela Ó, fecha E você vai tá aqui ó, aumentando o tamanho do seu texto Mais ou menos dessa forma aqui Agora você clica aqui ó, no símbolo de fechar E um pouquinho antes aqui ó, de acabar o fundo preto Você clica no vídeo E corta ó, você pode diminuir um pouquinho Ou você pode cortar Desta forma, tá no mesmo E você vai ver aqui ó, como que vai ficar rapazinho No final ó Sumiu, ficou o fundo preto desta forma Agora você clica aqui ó, na camada do seu texto Você vem aqui ó, no final dele Ó, clica nessa chavezinha aqui no canto esquerdo E clica nessa bolinha com o mais aqui ó No canto direito Agora ó, você puxa aqui pra aumentar o nosso texto E você dá um ok E você vai ver como ficou o resultado ó Mais ou menos dessa forma Você pode ver que ele meio que puxa assim né Cresce Desta forma Agora você vai tá fazendo o que rapaziada? Ó, você vem aqui no segundo plano preto E vai tá aumentando o tamanho dele Beleza? Ó, aumenta o tamanho dele Agora você vem aqui ó, um pouquinho depois da camada da fonte Clica em camada Texto E vai tá digitando uma mensagem Que no caso aqui vai ser ó Instagram Dois pontinhos ó Instagram Dois pontinhos Agora você dá um ok Clica aqui ó, na fonte E se você quiser Você pode tá pegando aqui ó Aquela roboto black rapaziada Essa aqui ó Roboto bad 1 Mas no meu caso Eu vou tá usando a própria aqui ó Fonte que já vem Beleza? Eu não vou tá usando nenhuma dessas Que eu acho que a que vem padrão aqui Já é bem melhor que as outras ó Você vai fazer o que? Você vem aqui ó Aproximar a animação E vai tá procurando esse efeito aqui ó Chamado Fade Beleza? Ele tá aqui ó Pra cima aqui rapaziada Aqui ó Fade E você vai deixar aqui ó O tempo aqui embaixo Em 0.5 E você vai tá dando Aqui ó Um ok Beleza? Clica nessa setinha de voltar ó Clica aqui Agora vem a animação aqui ó De saída E deixa fade também E deixa 0.5 Agora a gente vai tá adicionando aqui ó O seu Instagram Então você clica aqui ó Na camada Que você acabou de criar No caso do Instagram Clica nesses três pontinhos E clica em duplicar Desta forma Agora você vem aqui ó No teclado E desta vez Você vai tá editando aqui ó O seu texto E vai tá escrevendo O seu arroba Agora você dá um ok Você clica aqui ó Nesse azinho da fonte E você vai vir aqui ó Na opção Você pode tá pegando Essa roboto black Ou vem aqui ó Em latim E pega essa gotam bolt Eu vou tá pegando Essa mesmo E você dá um ok Agora você arrasta ela aqui ó Um pouquinho pra baixo Mais ou menos Desta forma E você vai tá dando um ok Rapaziada Que vai ter aqui ó Mais ou menos Esse efeito Agora a gente vai tá colocando Aquele efeito Que cresce O Instagram E o seu arroba Mas ó Você corta aqui O segundo plano preto Aqui ó A parada direita E você vai tá fazendo o que? A gente vai tá fazendo De um jeito diferente Como que a gente vai tá fazendo Você fecha aqui ó O projeto Clica pra voltar Você seleciona o projeto Aqui rapaziada ó Não pera aí Que eu fiz errado ó Você segura o projeto E clica aqui Projeto duplicado E você dá um próximo ó Como vocês podem ver Vai abrir outro projeto Desta forma Agora Você clica nesse símbolo De baixar Ó E caso você não tenha O 60 FPS ativado Você vem aqui ó Configurações avançadas E ativa o 60 FPS Agora você volta lá No projeto copiado E você deixa aqui ó Na melhor configuração possível E clica em salvar Beleza ó Vai salvar muito rápido ó O meu praticamente Já salvou Desta forma Agora você volta aqui ó Você vai tá apagando E vem em mídia ó KineMaster E você vai tá adicionando O seu vídeo Beleza Apaga aqui Essas camadas Aqui embaixo Mais ou menos assim E você vai ver Como ficou rapaziada ó Ficou mais ou menos Aqui ó Sumiu Apareceu o Instagram Agora você vem aqui ó No zoom E esse primeiro aqui ó Você dá um zoom E o segundo Você não faz nada E você dá um ok E você vai ver ó O primeiro Ele meio que Puxa né Pra trás Ó Parece que ele tá diminuindo Se você quer que ele aumente ó Você arruma o primeiro aqui Deixa do tamanho da tela E o segundo Você vai tá dando um zoom Beleza Então se você quer que as letras aumentam Aumenta o segundo Se você quer que elas diminuem É ó Aumenta o primeiro Beleza Ó Como vocês podem ver Parece que a letra tá sendo Sugada né Pra gente Tá crescendo Agora ó É só você fazer o que Se você quer que aumente mais ainda Você vem aqui ó Na parte que não aparece nada ó Separar no indicador de reprodução Vai ficar separado em duas partes Você vem aqui ó Na última parte E você vai tá dando mais um zoom Rapaziada E você dá um ok E você vai ver Se você gostou ou não ó Vai aparecer aqui A mensagem E o Instagram Particularmente eu gostei Eu acho que ficou muito top Ó Agora clica nesse símbolo de salvar E clica em ó Salvar Que ela já vai tá pronta Pra ser usada Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Fique com Deus E até o próximo vídeo E ó Se você fez essa intro Comenta aí Que eu vou aí no seu canal Beleza Vou ver o seu highlight E vou dar uma nota Beleza Então é isso Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo